O Sistema de Seleção Unificada vai oferecer cursos à distância no segundo semestre deste ano. É mais uma possibilidade para o estudante que pretende ocupar uma vaga no ensino superior público no país. Vai ficar mais fácil fazer um curso superior em instituições públicas do país sem sair de casa. O Sistema de Seleção Unificada SISU vai ofertar, já a partir do segundo semestre, vagas na modalidade de ensino à distância. O aumento de vagas no SISU para a área de ensino à distância é uma ótima iniciativa, já que em vários países o processo AD é uma coisa frequente em instituições e escolas. Em outra frente, o MEC abriu em conjunto com instituições públicas de ensino mais de 31 mil vagas em cursos técnicos de qualificação profissional à distância. A iniciativa faz parte do programa Novos Caminhos, que estimula o empreendedorismo e o estudo tecnológico no país. E a previsão é lançar até junho 122 mil novas oportunidades, todas gratuitas. O ensino à distância já é uma realidade no Brasil e cada vez mais tem ganhado força. Para essa especialista, a disponibilização de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada vai permitir o ingresso no ensino superior a um número maior de brasileiros. Hoje, os processos seletivos para a inclusão nos cursos de educação à distância, eles são isolados. Então, muitas pessoas não têm acesso a esse processo seletivo. Sendo agora, por meio do SISU, aproveitando a nota do SISU, eu acredito que um número muito maior de alunos vão ter oportunidade de cursar esses cursos à distância.